Você sabia que você pode estar perdendo vendas simplesmente por não estar utilizando uma ferramenta que a própria Hotmart disponibiliza para você gerar mais desejo nas pessoas que estão acompanhando os conteúdos que você compartilha nas redes sociais? E aí, beleza? Rogério Alessandro aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você pode utilizar um encurtador de links da própria Hotmart para você gerar mais desejos no produto que você está divulgando através das suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, dentro do seu blog, seja lá onde você está compartilhando aí esse link, você pode utilizar de uma estratégia de gatilhos mentais para levar mais pessoas até a página de vendas e consequentemente realizar mais vendas. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora para você se inscrever aqui no meu canal também, aqui eu falo sobre marketing digital, sacadas de como você pode ganhar dinheiro através da internet e programas de afiliados. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa um like aí para mim para você ajudar o meu canal a crescer também, se inscreva para você estar acompanhando os próximos vídeos. E vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar como utilizar da forma correta o encurtador de links da Hotmart. Bom, beleza, eu já estou logado aqui na minha área de membros da Hotmart, inclusive já estou aqui onde eu sou afiliado de alguns produtos já da Hotmart, e eu vou pegar um produto aqui para mostrar como exemplo para você, como que você pode estar utilizando da forma mais eficiente esse encurtador. No caso aqui, eu vou pegar esse produto aqui, a espiritualidade do trabalho, tá legal? Só para te mostrar aí como exemplo. Então, como você já deve saber, para você pegar o link de divulgação após você ter sido aprovado pelo produtor, para estar divulgando aquele determinado produto, você clica aqui, né? E aí você vai ter acesso ao link de divulgação desse produto em si. Porém, quando você utiliza esse link que é disponibilizado, né? O link que leva direto aí para a página de vendas, ou até mesmo qualquer um dos Hotlinks alternativos aqui, se você utiliza o link dessa forma, ele é um link que não gera nenhum tipo de desejo, né? Ele não tem nenhum tipo de informação para a pessoa que estiver acompanhando aquele conteúdo, se ela clica ou não naquilo. E aí que vem a nossa sacada. Então, basta você clicar nessa segunda opção aqui, que se chama Encurtar. Beleza? Nessa próxima página aqui, você tem essa opção para você identificar, né? Esse link seu. Nós vamos colocar aqui Página de Vendas, somente para direcionar você, quando você tiver mais links aí, você saber ao que se refere cada link que você encurtou. Colocou o nome aqui da identificação, você pode dar um próximo. Beleza? Nessa próxima página, então, é onde você vai estar colocando a descrição do link que vai ser entregue, que vai ser compartilhado através das redes sociais. Eu vejo muitas pessoas falando aqui para você colocar o nome do curso, que eu acho que é uma tremenda bobagem, que aqui você pode aproveitar esses caracteres que você tem para você descrever o seu link, utilizando de gatilhos mentais, para então você gerar mais desejo. Tá legal? No caso aqui, a gente vai estar divulgando um curso que fala sobre relacionamento, espiritualidade, nas relações profissionais, no trabalho. Então, é sobre isso que a gente vai colocar aqui, né? Vamos colocar alguma coisa que gere mais desejo na pessoa que está lendo aquilo. Uma pessoa que vai comprar um curso que fala sobre espiritualidade nas relações profissionais, ela quer saber como ter melhores relações, né? Com seus colegas de trabalho. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar, né? Em cima disso que a gente vai encontrar algumas palavras que realmente gere essa curiosidade na pessoa que está indo, clicando, né? E, consequentemente, indo até a página de vendas. Então, aqui você pode colocar um texto, por exemplo, como ser adorado pelos colegas de trabalho, ou como ser amado pelos colegas de trabalho, ser amado pelos colegas de trabalho, né? Alguma coisa que realmente leve a pessoa a entender que aquele produto tenha a ver com essa melhoria de relações dentro do seu meio profissional. Então, vamos colocar aqui. Ser, aqui o espaço você separa por um if, tá? Amado pelos colegas de trabalho. Algo desse tipo, é dessa forma que você vai colocar. Esquece essa ideia de colocar o nome do curso aqui no link que você vai estar distribuindo, que realmente eu acredito que isso não ajude. Então, você pode fazer o teste procurando alguma coisa relacionada ao produto que você está entregando, ou mesmo resolvendo uma dor, né? Utilizando palavras ali que vai resolver uma dor. Por exemplo, você está distribuindo um produto de emagrecimento. Seque a barriga em 24 horas. Coloque algo desse tipo, que realmente isso vai despertar mais curiosidade na pessoa de estar clicando, então, no seu link, tá legal? Uma outra sacada é você entrar também na página do produto mesmo, né? E aí, dar uma lida na página de vendas e ver quais são as promessas que esse produto resolve, né? Qual é a dor que esse produto resolve. E aqui você encontrar algumas palavras que você possa, então, estar colocando aqui na descrição do seu link, tá legal? Aí, aqui você vai ter uma opção abaixo aqui que é para você adicionar parâmetros à campanha desse link. Você pode abrir isso aqui, né? Aqui nesse botão. E aqui você pode estar colocando informações referentes aonde você vai estar divulgando esse link, né? Cada link, por exemplo, que você criar, você pode estar fazendo o mapeamento dele. Colocando a origem da campanha, né? Aonde, por exemplo, você vai divulgar. Aqui na mídia da campanha, né? Onde você vai estar divulgando essa campanha. Se vai ser no seu blog, né? Se vai ser em um banner, por exemplo. Termos de campanha, né? Onde você pode estar escolhendo palavras-chave que vai relacionar a esse link, a esse produto especificamente. Mas o mais interessante aqui é essa tag CRC, que é aonde, quando você realizar uma venda especificamente através desse link, esse CRC vai cair para você e você vai saber exatamente de onde veio a venda através do CRC que você colocou aqui. Então, vamos imaginar que esse link a gente vai utilizar para colocar em um banner. Então, basta você colocar aqui banner do blog, por exemplo. Beleza? Simplesmente dessa forma. E aí você dá um próximo. Tá legal? Então, beleza. O link ficou dessa forma, né? Ser amado pelos colegas de trabalho. Aí você pode finalizar. Perfeito. Tá aqui o link. Vamos só copiar o link aqui. Vamos ver se ele tá funcionando. Vou abrir uma nova aba e colei ele aqui. Tá aqui perfeitamente. Abriu, então, a página de vendas. O nosso link tá funcionando. A partir de agora, então, o link que você vai estar divulgando aí nas suas postagens, nas suas publicações, é esse novo link. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Deixa um like pra mim pra ajudar o meu vídeo chegar a mais pessoas também. E se você quiser receber uma série de vídeos gratuitamente falando um pouco melhor como trabalhar com marketing digital, eu tô deixando um link aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar, se cadastrar e eu vou estar enviando gratuitamente pra você na sua caixa de e-mail. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!